Quando eu recebo o carro do cliente e eu tenho a oportunidade de executar o meu trabalho, eu fico alucinado, porque eu me preparei por muito tempo para me dedicar ao máximo para o meu cliente, com perícia, com cuidado e com amor. E quando o cliente chega para pegar o carro, é essa hora que eu me sinto realizado, de ver a satisfação e a alegria no olhar dele. Bom, em menos de duas semanas, duas pessoas diferentes bateram no meu carro e o estrago foi bem grande. Eu como mulher, então, já fiquei preocupada, né? Levar o carro em oficina, ser passada para trás. Então, eu comecei a procurar boas referências e a Dry Fit foi muito bem recomendada. Então, eu confiei, fui segura. Eu sou uma pessoa muito exigente, sabe? Então, eu procuro trazer meu veículo a Dry Fit. Por quê? Porque aqui eles têm ponto, eles são pontuais, eles cumprem o horário, a marca por um horário, entregam o veículo naquele dia ou no horário certo. Eu, como consultora, precisava do meu carro pronto o mais rápido possível. E eles me surpreenderam, porque, além do serviço ter excelente qualidade, ficou pronto muito rápido. Na hora que você pega o carro, você vê que o carro está praticamente, você não vê, assim, diferença dele original ou não. Aqui, a gente olha nos mínimos detalhes. O nosso objetivo é deixar muito próximo do original. Quando eu vi meu carro, eu fiquei chocada. Estava muito melhor do que eu imaginava. Jamais esperaria um serviço bom daquele. Na hora que você abre a porta do carro, tem um serviço ali na porta, em determinado lugar, você olhou, se você chamar uma pessoa para olhar, parece que saiu da fábrica. Lanternagem, pintura e estética, você encontra por aí fácil. Agora, com perícia, técnico e carinho, meu irmão, só aqui na Dry Fit. Legendado por TIAGO ANDERSON O que é isso?